Segundo os moradores, o fogo começou neste terreno por volta das duas da tarde e se alastrou em poucos minutos, assustando principalmente crianças e professores desta creche, localizada perto onde ocorreu o incêndio. A toda hora, o barulho dos estalos de árvores pegando fogo assustavam moradores que paravam para ver o que estava acontecendo. Segundo a diretora da creche, o medo das pessoas que estavam no local era de que o fogo atingisse a escola. No momento em que nós filmávamos dentro da creche, uma das árvores que estava pegando fogo aqui acabou caindo no meio da avenida, dificultando ainda mais a situação dos moradores e de quem tem que transitar por aqui. A primeira providência foi ligar para o corpo de bombeiro, que falaram que não poderiam atender no momento porque já estavam atendendo uma outra ocorrência e que só tem duas viaturas para esse atendimento e estavam na cacimba velha. Quando retornasse de lá, queriam nos atender. A escola está cheia de cinza, de muita fumaça e começamos a ligar para todos os pais virem pegar as crianças. Muita gente teve que voltar do meio do caminho. Algumas pessoas da vizinhança tentavam em vão apagar o fogo com baldes d'água. Até a hora que nossa equipe saiu do local, por volta das cinco e meia da tarde, o corpo de bombeiros, que foi acionado mais de uma vez pelos moradores, não havia chegado. A gente já fez várias ligações para o corpo de bombeiro, ele só faz dizer que tem duas viaturas e elas estão em ocorrência. Vocês ligaram hoje que horas? A primeira vez faltava 15 para as duas. Mas o fogo já ficou nessa altura que está hoje? Estava mais e já toda a redondeza, atrás da creche também. Um dos últimos incêndios que teve nesse lado, a gente ligou, ele disse que só vinha quando pegasse fogo nas casas. E aí o pessoal acaba se desesperando e tacando até balde d'água. Isso, como está vendo aqui, a população jogando água para ver se consegue apagar o fogo. Mas o fogo é maior do que a quantidade de água que a gente tem.